Tipos de alunos nas... Volta às aulas! A popular! Ai meu Deus, já tá amanhecendo! Eu tenho que me arrumar porque hoje é o meu primeiro dia de aula e eu sou a garota mais popular de toda a escola. E como eu sou a mais popular, eu tenho que ir super arrumada. Claro que eu não vou chegar lá toda desarrumada. Bom, eu primeiro vou colocar aqui o meu uniforme. O meu uniforme lindo que o meu pai comprou pra mim porque ele tem muito dinheiro. Então ele comprou esse uniforme muito lindo pra mim usar. Eu vou passar um perfume porque, claro, eu não posso chegar fedendo lá, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Vão sair correndo. Eu acho que eu vou fazer uma maquiagem pra, claro, eu arrasar, né? Porque as inimigas têm que ter inveja de mim porque eu sou a mais popular. Eu tenho muitos seguidores, claro. Ah, falando nisso, eu tenho que mandar um recadinho aqui nas minhas redes sociais. Vou gravar aqui. Oi, amores! Hoje é o primeiro dia de aula. Eu já tô pronta, tô linda e maravilhosa. Pronto, já gravei aqui um story pro meus seguidores. Ai, deixa eu ver. Ai, eu sou muito linda. Eu sou maravilhosa. Todo mundo vai ficar babando de inveja de mim porque eu sou muito popular. Eu sou muito linda, eu sou muito maravilhosa. Bom, agora eu acho que é melhor eu ir porque senão, né, eu não posso chegar atrasada. Porque se eu chegar atrasada, vai ficar ruim pra minha imagem. Então eu vou levar esse caderninho aqui, claro, né? É, eu não gosto muito de estudar, mas ok. Então partiu escola. A preguiçosa. Ai, meu Deus! Já tá na hora de acordar. Meu Deus do céu! Meu Deus, já tá de manhã. Eu acho que eu tô atrasada. Ah, mas eu tô com tanta preguiça. Eu acho que eu vou dormir mais um pouquinho aqui. Ai, só mais um pouquinho não vai fazer mal. Ai, não quero ir pra escola, não. É o primeiro dia. Ai, não. Ai, meu Deus. Eu tenho que ir pra escola mesmo porque... Ai, eu vou colocar esse perfume aqui só pra disfarçar o cheiro que eu não tomei banho de manhã. Ai, mas que preguiça. Quer saber? Eu vou de pijama pra escola porque eu tô com muito sono, tô com muita preguiça. E eu vou... Ah, hoje ninguém vai de uniforme, então tanto faz. Eu vou assim mesmo. Ai, que sono... Ah, não posso esquecer do meu livro, né? Senão a professora já me mata, né? É o primeiro dia. Ai, eu vou de pijama. Não quero nem saber. Qualquer coisa eu digo que é desafio do YouTube. Ai, meu Deus. Eu vou cair. Ai, meu Deus. Caí da escada aqui. Ai, eu vou correr pra escola. Senão, meu Deus do céu. Ai, eu tô atrasada. Eu vou chegar em cima do horário. Mas eu tô com preguiça. Ai, por mim eu ficava lá jogada na cama também. A ansiosa. Ai, meu Deus, meu Deus. Será que já tá na hora de ir pra escola? Eu tô muito ansiosa. Hoje é o primeiro dia. Eu preciso... Nossa, eu tô muito ansiosa. Ai, esse relógio não passa as horas logo. Será que eu vou ter novos amigos? Será que eu vou ter um professor novo? Será... Será que a minha turma vai ser legal? Ai, eu nunca esperei tanto pra ir pra escola. Eu tô muito ansiosa. Eu comprei todos os meus materiais. Ai, será... Será que aquela menina estuda comigo ainda? Eu tô com medo. Não sei. Ai, será... Ai, eu acho que a escola ainda tá no turno da manhã. Ai, meu Deus. Eu não vou aguentar esperar. Eu tô vestida aqui com o uniforme a madrugada inteira. Eu não consegui nem dormir direito. Porque eu tô muito ansiosa. Ai, meu Deus. O que eu faço? Será que eu já vou esperar lá na frente da escola pra começar as aulas? Mas e se minha amiga não for? E se minha amiga não for no primeiro dia? Eu preciso mandar mensagem pra ela. Meu Deus, eu preciso falar com ela. Amiga, amiga. Você vai... Você vai no primeiro dia de aula, né? Você vai no primeiro dia de aula. Ai, meu Deus. Ela não responde. O que eu vou fazer? Ai, eu tô muito preocupada. Eu tô ansiosa demais. Eu vou pro sexto ano. Eu não acredito que eu tô indo pro sexto ano. Eu esperei minha vida inteira por isso. E eu tô realizando um sonho de ir pro sexto ano. Bom, eu vou dar mais uma checada aqui no meu caderno pra ver se tá tudo certo. E eu já vou... Eu já vou lá pra frente da escola porque eu acho que já tá dando horário. Deixa eu ver que horas são. É... Onze e meia. Começa uma hora a aula. Então, eu já posso começar a arrumar minhas coisas. A Maria Gastadeira. Ah, tá quase... Pronto, terminei minha cama. E agora eu acho que eu tô pronta pra fazer uma das melhores coisas que tem pra fazer antes de começar as aulas. Que com certeza é comprar os materiais novos. Eu tô muito ansiosa porque eu quero comprar várias canetas, várias coisas. Eu vou só pentear meu cabelo aqui, né? Porque ele tá um pouco bagunçado. Que eu não posso sair lá na rua desse jeito, né? Nossa, esse ano eu quero comprar várias coisas. Minha mãe me deu um dinheiro aqui pra eu comprar. Só que ela disse pra eu gastar com cuidado, né? Pra eu não comprar... Pra eu comprar só o necessário. Ah, deixa eu chegar aqui na papelaria. Ah, ué, cadê a moça do caixa? Bom, eu vou comprar tudo que eu tenho pra comprar e eu vou deixar o dinheiro ali. Porque tá aberto e ela deve ter saído pra algum lugar. Que eu não sei pra onde foi, mas ok. Ah, e o tanto de caderno lindo! Olha esses cadernos, eu não faço ideia de qual que eu vou levar. É tanta opção de tantas cores. E olha essas canetas! Eu preciso dessas canetas, desses marca-textos. São os novos aqui, eu preciso. Tem mais aqui. E essas folhas são perfeitas pra desenhar. Nossa, eu preciso muito comprar tudo isso. Ai, olha esse caderno! Esse caderno é muito lindo. Eu acho que eu vou levar ele. Eu vou comprar esse. Vou comprar um livro desses, que eu tenho certeza que eu vou usar. Eu vou comprar também um desses aqui. Acho que só... Mas um caderno reserva também não faz mal, né? Olha esse aqui, ele é rosa! Minha cor favorita. Tá, das canetas eu vou pegar umas 10 dessa, uns 10 marca-textos desse e uns... Mais uns 15 desse aqui, porque marca-texto é vida, né? Eu tenho que comprar pra eu poder fazer minhas coisas bonitinhas, né? Porque eu sou organizada. Bom, eu vou fazer as contas aqui, quanto que vai dar tudo que eu peguei. Vai dar... Meu Deus! Deu... Deu... Não acredito. Deu 500 reais! E agora? Meu Deus! Eu... Eu... Tá. Eu gastei todo o dinheiro só em marca-texto e não comprei a mochila. Eu não acredito que eu fiz isso. Mas eu vou deixar pago aqui pra moça do caixa e eu vou deixar uma notinha escrita, né? Porque eu conheço ela, eu sempre venho aqui, então não faz mal. A bagunceira. Aff, que despertador chato! Ai, essas horas da manhã já tá despertando. Deixa eu colocar aqui, pronto. Aff, agora que eu lembrei. Hoje é o primeiro dia de aula. Ai, que chato. Não queria ir pra aula, não. Ai, tá uma bagunça esse quarto também. Ai, eu também não vou arrumar a cama e eu não vou ir de uniforme porque eu não sou obrigada. Porque, pelo amor de Deus, aquele uniforme é muito feio. Eu prefiro minhas roupas. E acho que no primeiro dia de aula ninguém liga pra uniforme e eu tô nem aí. Ai, nem comprei meus materiais direito esse ano. Eu vou usar tudo que eu tenho no ano passado. Mas o que eu tanto faço mesmo é pra minha turminha da bagunça. Nossa, esse ano a gente vai arrasar. A gente vai sentar no fundão e a gente vai tocar o terror nessa escola, hein. Ah, mas se vamos. Ah, deixa eu pegar aqui um livro. Ai, eu odeio estudar. Dei pra escola, mas tudo bem, tudo bem. Eu vou só pra bagunçar porque eu gosto de bagunçar e eu vou ficar brincando o ano inteiro. Eu já separei até aquelas patadas pra dar daquelas meninas chatas da escola. Pelo amor de Deus, né, são chatas elas. Ah, nossa, tanto de tralha aqui, jogada. Deixa eu pegar esse outro livro aqui. Pronto. Ai, acho que já tá suficiente pra eu levar pra escola. A estudiosa. Hum, deixa eu ver aqui em matemática. Equações. A área de um quadrado. Ah, ok. Eu acho que eu vou pegar outro livro pra estudar porque eu já estudei bastante matemática por hoje. Pera, pera aí. Tá de madrugada já. Eu comecei a estudar, era sete da noite. Mas já tá... Meu Deus, que horas são? Meu Deus, já é uma da manhã e eu ainda tô estudando. Ah, mas acho que só mais um livrinho não faz mal. Eu preciso ler de ciências, esse livro é muito bom. Eu preciso rever tudo. Por quê? Porque eu gosto muito de revisar. Antes do primeiro dia de aula, eu já estudei tudo que eu estudei ano passado. Tô estudando algumas matérias que eu vou ter esse ano já pra eu entrar super inteligente. Afinal, eu amo estudar. E eu gosto de me dedicar pra isso. Então eu vou pegar esse livro de ciências aqui. Ah, eu acho que se eu ficar mais meia horinha estudando não faz mal. Afinal, eu consigo acordar cedo do mesmo jeito. Ah, eu vou estudar aqui. Ai, eu amo ciências. E eu tenho certeza que esse ano vai ser super legal. Atrasada. Meu Deus do céu, eu tô super atrasada pra escola. Misericórdia. Meu Deus do céu, eu tô super atrasada. A aula já deve ter começado. Ih, eu vou correr, eu vou correr. Meu Deus do céu. Eu me atrasei no meu primeiro dia. Ai, meu Deus, tá todo mundo lá e eu vou entrar. Atrasada. Ih, meu Deus do céu. Tá todo mundo aqui, gente. Oi, tudo bom? Ai, meu Deus, eu tô com uma bota na cabeça. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, tá todo mundo rindo de mim. Oi, gente. Oi. Eu vou sentar aqui com a Carol. Oi, Carol. É, me atrasei, né? Fazer o quê? Ainda bem que a professora não chegou ainda, né? Ai, tá todo mundo rindo de mim. Meu Deus do céu. Ai, isso que dá se atrasar no primeiro dia de aula. E, pessoal, se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Comentem aí embaixo que tipo de aluno vocês são no Volta às Aulas. Comentem aí. Compartilhem esse vídeo pra todos os seus amigos. Um beijão pra todos os inscritos aqui que participaram, né, do vídeo. Um beijo enorme. É isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.